Eu sou a Márcia Silva Lopes, eu sou de São Paulo e apoio a Dilma, tenho um interesse muito grande que esse governo realmente seja uma continuidade do que ela tem feito até agora. Eu fui companheira dela na cadeia, o nosso passado é comum, de maneira que eu estou empenhada nessa campanha, na campanha do Padilha e acho que temos que dar continuidade a esse alinhamento das políticas que foram desenvolvidas até agora.